Vida longa e próspera a todos os visitantes do canal Antes de começar eu queria fazer um adendo de todos os vídeos que eu procurei de 24 horas de sol na Antártica Alguns a sombra não dava uma volta de 360 graus, então por isso eu sabia que era fake Em outros dá pra ver claramente a edição da imagem com uma linha preta Em outros você vê os raios do sol, eles são completamente fakes durante o vídeo inteiro Porém, dos vídeos que eu encontrei o melhor era esse daqui, então resolvi usar ele no exemplo Finalmente um vídeo de 24 horas de sol na Antártica desprovando a Terra plana Estou vendo esse filme, nada a ver com essa besteira de Terra plana Mas eu estou vendo esse filme e num minuto um e pouco eu falo pausa, pausa Esse filme desprova a Terra plana Vai mostrar que o horário é meio-dia Então vamos dar benefício dele da dúvida Pera, 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 pera Quanto tempo levou pra apertar Start? Vamos ver de novo De novo Mais uma vez Nossa, isso levou horas Vamos assumir que você teve uma emergência de ir no banheiro Nenhum problema, vamos ver Note que no topo da montanha não tem nenhuma neve Quando ele está falando Agora vamos ver a neve quando o filme começa Vamos assumir que ele não rouca muito no tempo que ele estava no banheiro Vamos ver a montanha no início As nuvens estão muito bonitas As nuvens estão muito bonitas Uma cena muito bonita E cinemática Só parece meio beijo Mas esse é provavelmente o selo do outro E cinemática E cinemática E cinemática E cinemática E cinemática Agora vem aquela montanha novamente Deve ter feito uma volta de 360 graus Só tem um pequeno problema É muito difícil você mudar as nuvens Talvez já como as nuvens eram no início do filme e no final Elas são idênticas Então será que é uma voz de 360 graus ou é a mesma imagem que vocês viram? Vai ser no início na esquerda e no final na direita Do mesmo vídeo É, está aprovado 24 horas de sol na Antártica Muito bem feito, viu? Aqui não Como eu disse Se for procurarem outras, vocês mesmo vão ver mais ridículo ainda A sombra não dá uma volta completa Tem uma linha preta horrível passando Em outras o sol tem os raios solares mais feitos, você já viu? Parece no peito Bom, daí o canal de onde eu tirei, Virty Até a próxima, tchau, tchau